Essa sniper aqui, cara, ela é... Vai dar ruim, é ruim. É a pior das três. Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games. E hoje, player, vou tentar... Falta somente mais uma camuflagem pra gente conseguir as três golds, né? Da Pelinton, da Tundra e agora da M82, que só falta eu fazer duas baixas rápidas pra eu conseguir liberar a última camuflagem e conseguir liberar diamante pras três snipers, player. Vamos ver se a gente consegue aqui. Antes de mais nada, obrigado pela companhia de vocês aí. Espero que vocês tenham passado a... Feito a passagem tranquila de final de ano. E vamos... A gente está aqui numa partida de controle. Essa sniper, cara, ela não é bacana, viu? Eu... Putz, eu não curti ela, mano. Ela é muito lenta, né? Vai ser muito mais fácil a gente conseguir jogando mais recuado, que essa sniper não tem jeito. Você tem que jogar mais recuado. Difícil você rushar com ela. Essa sniper aqui, cara, ela é... Ela é ruim, é ruim. É a pior das três. Cara, o cara não morreu. Ah, velho. Putz, ela é muito lenta, mano. Deixa eu pegar o objetivo aqui, tá bom pra não perder, né? É, querido. Eles pegaram o B. A gente só tem uma zona. O cara vai ficar plantado ali mesmo? Ô, mano, faz esse cagão, caralho. Caraca, meu. Ela é muito ruim, essa sniper. Caceta, velho. Tudo cagado aqui. Capturando o ar. Ah, meu. Hitmark é uma bosta. Essa arma não mata a mim, mas nem ferrando, velho. Onde o cara tava, velho? Num barco. A gente nasce lá na casa do chapéu. A gente tá pegando estabelecido acima. Ah, hitmark de novo, velho. É inacreditável como essa arma é lerda e não mata, mano. Ah, o cara atrás de mim, velho. Caramba, tá nascendo uma semana depois, velho. Vamos ganhar essa, pelo menos, pra tentar. Tive que recorrer ali à famosa doze. Nossa. Agora a gente vai defender. Vou ficar lá em cima. Talvez ali eu tenha uma visão melhor. É claro. Cadê o cara? Eu acho que eu vi ele. Matou um ali. Olha o que eu vi ele ali, já. Caramba, velho. O cara tava na alça de mira. Nossa, onde tava o cara? Ah, mano. O cara tava ali, velho. Aonde o cara tá lá em cima, velho? O inimigo pegou a alça. A gente tem só uma última zona. Defesa o alça. Avião pra medir as eletrônicas ativadas. Ah! Deixa o aviãozinho lá. Deixa o aviãozinho lá. Amigo chegando. Opa! O cara tava no chão, velho. Ah, bate. Abre o olho, porra. A gente vai conseguir levar pra última partida. Beleza. Tamo virando. Mentira! Agora a gente vai defender. Beleza. Agora a gente tem um sucesso. Caramba, velho. A gente só tem uma zona. É a menina, já. Opa! Acho que eu consegui, hein, galera. Vamos ver. Ah! Caramba, que bravo! Show! Show! Nossa senhora. Insignia Mestre, 1082. Ô, louco, pai. Ah, pai, para! Vou comemorar. A gente tá começando lá. Ah, meu. Olha isso. Hitmark, velho. Mentira do caramba, velho. Eles estão nas últimas vidas. Acabem com eles. Ah, velho. Não, mano. A gente não merecia perder, velho. Não merecemos perder. Que merda, velho. Olha isso. Embaçada, né, velho? Tá bonita essa camuflagem, né? Você tem que conseguir todas. Todas gold, se eu não me engano. Mas, pelo menos, consegui uma gold aí para a M82, que era uma sniper chata de jogar, cara. Mas é isso aí, player. Vamos ver como ficou. Aqui, ó. Camuflagem de diamante, fuzil de precisão. A gente ganhou bastante coisa. Aqui é a camuflagem de ouro. Vamos ver como ficou a camuflagem de ouro para ela, primeiro. Que é uma arma chata, velho. Nossa, eu não curti jogar com ela, não. A ouro, vamos ver como ficou aqui. Deixa eu mudar o... Deixa eu mudar aqui o tipo de... Pegar lá a original zona. Vamos ver como tá a camuflagem de ouro. E depois a gente vê como que fica. Ah, tá bonita. Fica legal. Fica legal. Vamos ver como fica agora a diamante. Para ela. Ah, fica bonita também, cara. Fica bonito. Beleza? Vamos ver as outras aqui, como estão com diamante. Vamos ver a pele, então. Vamos ver como fica com a diamante. Bonita também. Fica legal. E por último, vamos ver como fica a tundra. Deixa eu sair da sala. É, acabou. Acabei. Não consigo sair. Beleza. Beleza. Vamos ver agora como... Aqui embaixo. A tundra. Escreve a primeira. Escolher a da primeira, né? Vamos ver a aparência dela. Escreve a bonita também, player. Show de bola, hein? Então, player. Conseguimos aí diamante e gold para todas as snipers. Beleza? Obrigado mais uma vez por acompanhar o canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui. 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 Tchau.